Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João Divertido e hoje a gente vai jogar Minecraft no Playstation Aqui está bugando a minha loja e o meu personagem, não sei porquê, mas fiquem tranquilos que acho que o próximo vídeo Eu trago eles com tudo, ah, já voltou o personagem, eu trago eles com tudo certo, mas já voltou o personagem Então vamos jogar, criar novo, que? Criar novo mundo, acho que era por causa que estava buga na internet Criar, não é mal? Não, pode ser não é mal mesmo? As pessoas realmente lêem isso? O que é isso? Construindo o terreno, vamos ver, o terreno que vai construir para a gente O terreno que demora uma hora para construir Que? Ah! Eu estava com a câmera assim? Eu falei, cara, eu estou voando Eu pensei que eu estava voando Que eu estava com a câmera assim, né? Então eu pensei que eu estava voando Vamos pegar madeira Vamos pegar madeira Vamos pegar madeirinha Deu uma pulgada no jogo, uma travada Deu uma travada no jogo Se der travada no jogo, acho que é por causa da internet, tá pessoal? Vamos pegar cinco madeiras Cinco ou quatro Ou dez Nove Dez Aê, vai dar certinho Deu certinho Então agora vamos aqui Eita, tem uma cavana Tem uma cavana aqui Que da hora Vamos ver aqui Vamos ver aqui no inventário Quarenta tava de cavalo Aqui Trinta e seis Quatro Trinta e dois Trinta e dois Dez Tá bom Por enquanto tá bom Aí agora Vamos colocar a bancada aqui Usar a bancada, né? Uma 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 Tá bom Alguns Alguns eu vou deixar aqui Tipo Essa tábua É isso Só vou deixar os necessários Vamos lá Coletar dez ou vinte madeiras Vinte madeiras não Vinte pedras Dez ou vinte pedras Vinte pedras Vinte pedras Vinte pedras Já foi quinze Mas sim Ah Vamos lá Vamos aqui Vamos aqui Eita Já foi vinte Então vamos aqui Vamos Largar essa terra Aqui E aí Vamos Construir A Como é que fala? A picareta E a espada E a espada De pedra Plim 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 Pronto Vou deixar aqui Vou colocar aqui E E E por enquanto é só isso pessoal Se você gostou desse vídeo E se você quer a continuação De eu indo Coletar ferro Aqui no Minecraft Do Playstation 4 Se inscreve no canal Deixa o like E Tchau galera Tchau Tchau Uhul Tchau 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 Tchau